Segundo as séries, hoje nós faremos a retomada de literatura, conteúdos estudados no primeiro semestre, focando ali no realismo e no naturalismo. Então, o realismo foi um movimento literário e artístico que teve início em meados do século XIX na França. Como o próprio nome sugere, essa manifestação cultural significou um olhar mais realista e objetivo sobre a existência e as relações humanas, surgindo como oposição ao romantismo e sua visão idealizada da vida. A vertente se manifestou principalmente na literatura, sendo seu marco inicial o romance realista Madame Bovary, de Gustave Flaubert, em 1857. Entretanto, é possível encontrar também nas artes visuais, sobretudo na pintura, obras de cunho realista. Foram artistas de destaque Gustave Colbert, na França, e Almeida Júnior, no Brasil. O movimento se estendeu para várias partes do mundo e teve espaço em solo brasileiro, principalmente na literatura de Machado de Assis. As principais características da escola realista são oposição ao romantismo, objetividade, trazendo cenas e situações de formas diretas, caráter descritivo, análise de traços de personalidade e da psique das personagens, tom crítico sobre as instituições e a sociedade, sobretudo a elite, exibição de falhas de caráter, derrotas pessoais e comportamentos duvidosos. Interesse em incitar questionamentos ao público, valorização da coletividade, valorização de conhecimentos científicos propostos em teorias como darwinismo, socialismo utópico e científico, positivismo, evolucionismo, enfoque em temas contemporâneos e cotidianos. Na literatura desenvolveu-se mais intensamente na prosa e no conto, e caráter de denúncia social. O contexto histórico do realismo, então, para relembrar, o contexto histórico e social no período do realismo foi bastante conturbado. Foi uma época de grandes transformações que revolucionaram a forma das pessoas se relacionarem e entenderem a realidade ao seu redor. O modelo capitalista se intensificou e a classe burguesa passou a ter maior poder de decisão, gerando um aprofundamento das desigualdades sociais, com maior exploração da classe trabalhadora, exposta a longas jornadas de trabalho. É quando ocorre a segunda revolução industrial e o crescimento da urbanização, assim como da poluição nas grandes cidades e demais problemas urbanos. Soma-se a esse cenário avanços tecnológicos importantes, como a lâmpada e o carro movido à gasolina. É ainda nesse contexto que surgem teorias científicas que objetivavam interpretar e explicar o mundo, como o evolucionismo de Darwin e o positivismo de Auguste Comte. Assim, os pensadores da época, artistas e escritores, são influenciados pelos acontecimentos ao redor e pelos anseios da sociedade. O movimento realista reflete seu tempo na busca por uma linguagem mais clara e verossímil, ao passo que questionam os princípios e padrões burgueses. Vale destacar que a vertente surge também como um contraponto ao romantismo, movimento vigente que trazia o individualismo e a idealização da realidade como características marcantes. O realismo literário. O movimento realista tem origem na literatura com o lançamento do romance inaugural do realismo. Madame Bovary, de Gustave Flaubert, em 1857, na França. A obra teve destaque na época, sendo considerada um ícone da literatura francesa. Flaubert inovou na narrativa ao expor um casamento infeliz, questionando a idealização romântica e trazendo assuntos polêmicos, como o adultério e o suicídio. Na França, além de Flaubert, teve destaque em Minizola, com a obra Les Rostein-Macher, em 1871. Essa nova forma de enxergar e retratar a realidade disseminou-se por outros países. Em Portugal, essa de Queiroz destacava-se como escritor realista, o primo Basílio, de 1878, e o crime do padre Amaro, em 1875. Influenciados pelo movimento europeu, o realismo estende-se também para as terras brasileiras. O realismo no Brasil. No Brasil, o realismo surge durante um segundo reinado de Dom Pedro II como uma maneira de criticar a sociedade burguesa e a monarquia, expondo contradições e desigualdades sociais. Isso porque foi o período em que ocorre a abolição da escravatura, a chegada de imigrantes e diversos avanços tecnológicos. Assim, é na figura de Machado de Assis, que o movimento ganha seu maior representante nacional. A publicação de Memórias Póstumas de Brás-Cubas, em 1881, foi o marco do movimento no país, sendo considerado o primeiro romance realista brasileiro. Os autores de obras realistas brasileiras. Destaca-se ele, o cara, Machado de Assis, de 1839 a 1908. Machado de Assis foi um escritor negro, nascido em Livramento, no Rio de Janeiro, vindo de uma família humilde. Machado de Assis estudou por conta própria e tornou-se um dos escritores de maior reconhecimento do país. Além de romancista, Machado de Assis também foi crítico literário, jornalista, poeta, cronista e um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras. Teve uma carreira fértil na literatura, produzindo diversas obras importantes, com destaque para Memórias Póstumas de Brás-Cubas, de 1881, Quincas Borba, de 1886, Dom Casmurro, de 1899, Exaú e Jacó, de 1904, e Memorial de Aires, de 1908. Tivemos também Raul Pompeia, de 1863 a 1895. Raul Dávila Pompeia foi escritor, jornalista e professor. Publicou em 1880 a obra Uma Tragédia no Amazonas, Seu primeiro romance. Mas foi com O Ateneu, de 1888, que o autor ganha destaque no realismo. Pompeia foi um homem de princípios, defensor da abolição da escravatura e das causas republicanas. Deixava transparecer seus ideais em seus textos realistas, o que acabou por causar grande polêmica. Com uma vida conturbada, Raul de Pompeia comete suicídio aos 32 anos, em 1895. Temos também um outro destaque, que foi Visconde de Taunai, de 1843 a 1899. Visconde de Taunai, cujo nome de batismo era Alfredo Maria Adriano Descragnoli Taunai, Foi um escritor, militar e político brasileiro. Filho de família aristocrata, era defensor da monarquia e teve o título de Visconde concedido por Dom Pedro II em 1889. Mesclando aspectos do romantismo e do realismo, a obra Inocência de 1872 é a mais conhecida de Taunai. Falando um pouquinho sobre o realismo em Portugal, que foi a base que foi trazida para o Brasil. Em Portugal, a vertente se consolidou através de um episódio conhecido como Questão Coimbran, ocorrido em 1865. Havia um clima de disputa entre os escritores do romantismo e novos autores que buscavam outra leitura da realidade. O escritor Feliciano de Castilho, que identificava-se como romântico, escreveu em uma carta duras críticas a autores da nova geração que estudavam na Universidade de Coimbra, como Antero de Quental, Vieira de Castro e Teófilo Braga. Castilho afirmou que os colegas não possuíam bom senso e bom gosto, devido à maneira oposta a dos românticos de se expressar. Por conta disso, Antero de Quental decide escrever uma obra que leva justamente o título Bom Senso e Bom Gosto, lançada no mesmo ano de 1865. A partir de então, o texto de Quental, em resposta a Feliciano de Castilho, torna-se um marco na literatura realista portuguesa e o movimento passa a ter destaque no país. Um nome essencial quando se fala em realismo português é essa de Queiroz, autor dos romances O Primo Basílio, de 1878, e O Mandarim, de 1879, e Os Maias, de 1888. Agora falando um pouquinho sobre o naturalismo. O naturalismo, ele foi um estilo de época de finais do século XIX. Seu surgimento está associado à publicação em 1859 do livro A Origem das Espécies, de Charles Darwin, de 1809 a 1882, que revolucionou o pensamento científico na segunda metade desse século. O estilo possuiu características como determinismo e a zoomorfização. Lembra da zoomorfização? Vai ser aquela mistura de sensações e atitudes humanas atribuídas aos animais. os escritores naturalistas usavam a ciência como base de composição de seus personagens. Nesse ponto, diferenciavam-se dos realistas. Na Europa, os principais autores foram Emily Zola, de 1840 a 1902, e essa de Queiroz, de 1845 a 1900. No Brasil, os principais nomes foram Aluísio Azevedo, de 1857 a 1913, Adolfo Caminha, de 1867 a 1897, e Raul Pompeia, de 1863 a 1895. O contexto histórico do naturalismo. O naturalismo surgiu na Europa, no século XIX. O marco de fundação dessa nova estética foi a publicação do livro A Origem das Espécies, de Charles Darwin. Esse livro provocou polêmica, pois contrariava o pensamento que vinha sendo defendido até então, ou seja, o criacionismo. Dessa forma, em oposição à ideia de que a humanidade era uma criação divina, Darwin comprovou que, assim como os outros seres vivos, o ser humano é resultado de um processo de evolução. as principais características do naturalismo. O naturalismo é considerado uma evolução do realismo e apresenta as seguintes características. A ciência era usada como instrumento de análise e compreensão da sociedade. As personagens eram vítimas do determinismo, condicionadas por sua raça, meio e momento histórico em que viviam. A análise psicológica realista tornou-se menos importante com prevalência das motivações biológicas. Com base na ideia de que o ser humano é um animal comandado por instintos, as personagens eram constituídas nessa perspectiva. O instinto sexual sobressaiu-se a todos os outros em oposição à capacidade racional das personagens. As classes mais pobres tornavam-se protagonistas, objeto de análise do escritor naturalista. Em condições subhumanas de vida e de trabalho, as personagens perderam a humanidade e foram dominadas por seus instintos animais. As obras apresentaram uma sexualidade explícita, o que chocou o público romântico. A mulher foi tratada como histérica, a personagem negra como inferior e o indivíduo homossexual como doente. Zomorfização, características de animais foram associadas a seres humanos. os principais autores do naturalismo. Destaca-se Émilie Zola. Na Europa, o principal autor naturalista foi o francês Émilie Zola, que em 1880 publicou o livro de ensaios O Romance Experimental. Com essa obra, Zola expôs os fundamentos teóricos do naturalismo. Já na ficção, a obra do autor que colocou em prática suas ideias é Germinal, de 1885. O livro mostrou o drama de operários e operárias das minas de carvão na França do final do século XIX. Ali, eles enfrentam as piores condições de trabalho, com risco de vida e salários miseráveis. O descontentamento descamba em uma greve geral, liderada pela personagem Etienne. Temos também em destaque Essa de Queiroz. Ainda na Europa, podemos citar o escritor português Essa de Queiroz, autor do romance O Crime de Padre Amaro, de 1875. Nessa obra, o jovem Padre Amaro apaixona-se por Amélia, filha da Senhora Joaneira. No decorrer do romance, descobrimos que a Senhora Joaneira é amante do Cônego Dias, que, ironicamente, tinha sido um mestre de moral de Amaro no seminário. A história, então, caminha para um fim trágico, quando Amaro e Amélia decidem ceder a seus desejos. E o naturalismo aqui no Brasil, temos em destaque Aluísio Azevedo. O romance O Mulato de Aluísio Azevedo de 1881 foi a primeira obra naturalista publicada no Brasil. Nesse livro, o olhar científico do narrador volta-se para as questões raciais, pois Raimundo, o protagonista, é filho de um fazendeiro com uma escrava. Depois de receber sua educação em Portugal, ele retorna ao seu país e apaixona-se por sua prima Ana Rosa. Mas o tio não permite o casamento e o motivo é o fato de Raimundo ser um mulato. Assim, o destino do protagonista é determinado pela sua origem racial. No entanto, a obra mais famosa de Aluísio Azevedo é o cortiço. Nesse livro, toda a teoria naturalista pode ser percebida na composição das personagens que vivem no cortiço, o meio corruptor, espaço principal de ação no romance. Temos também em destaque Adolfo Caminha. O meio e a raça também são evidenciados no romance Bom Crioulo de Adolfo Caminha. A primeira obra a tratar a homossexualidade como tema principal. No entanto, com base na perspectiva naturalista, ela é vista como doença e vício. Assim, Amaro seduz o jovem Aleixo e os dois passam a ter encontros sexuais num quartinho alugado na casa da portuguesa e ex-prostituta Dona Carolina. Nesse romance, Amaro cede ao vício porque é negro. Portanto, fraco, inferior, segundo a visão naturalista. Enquanto Aleixo, branco, é vítima do meio, o ambiente da marinha. Temos também em destaque Raul Pompeia, autor da obra O Ateneu. Nessa obra, o meio é o alvo das críticas desse escritor naturalista. O Ateneu é um colégio interno para rapazes. Ali, segundo o narrador, eles são expostos a uma situação corruptora. Há algumas diferenças aqui para fechar sobre a questão do naturalismo e realismo. O realismo europeu surgiu na França em 1856 com a publicação da obra Madame Bovary de Gustave Flaubert. Já no Brasil, esse estilo foi inaugurado com o livro Memórias Póstumas de Brascubas de Machado de Assis, o único autor genuinamente realista, pois não aderiu ao naturalismo. Nas obras desses dois autores, é possível observar uma linguagem objetiva, a crítica à burguesia do século XIX e o antirromantismo, visível na ausência de idealização das personagens. Além disso, essas duas obras apresentam a temática do adultério recorrente nesse movimento literário. Apesar de realismo e naturalismo terem tido em comum o olhar objetivo sobre a realidade, eles diferiram-se na análise que o narrador faz de suas personagens. Se no realismo o foco era a análise psicológica, o entendimento do comportamento humano baseado nos meandros da mente, no naturalismo, o escritor preferiu deixar de lado o plano mental dos personagens para concentrar-se em seus traços instintivos. Em suas características biológicas, assim, os autores naturalistas ampararam-se em teorias científicas da época, enquanto os do realismo, não. Machado de Assis, portanto, não recorreu ao cientificismo, como fizeram a Luís de Azevedo, Adolfo Caminha e Raul Pompeia. Em Memórias Póssimas de Brás Cubas, o narrador colocou em evidência o funcionamento da mente humana para revelar as motivações dos personagens. Não há determinismo, a prevalência do instinto inexiste. O ser humano não é visto como simples animal vítima das leis da natureza. Na obra realista de Machado de Assis, o indivíduo é comandado por interesses individuais e propenso à corrupção, características da natureza humana sem distinções. é isso aí, galera! Tchau!